aprenda a fazer suco de inhame com leite para emagrecer rapidamente o inhame é conhecido como um carboidrato complexo ou seja o alimento gera energia mas não uma transforma em gordura no organismo como acontece com a batata doce por exemplo diante disso o inhame ajuda a emagrecer quando substitui outras fontes de carboidratos como arroz branco o inhame é rico em vários nutrientes como cálcio ferro e as vitaminas do complexo b além disso ajuda a reduzir o estresse a depressão que são doenças que atingem um grande número de pessoas nos dias de hoje até as mulheres podem ser beneficiadas como alimento pois ele ajuda a reduzir os sintomas da tpm a tão conhecida tensão pré menstrual ea menopausa o inhame também ajuda a aumentar o colágeno no organismo reforçando a saúde dos ossos alguns estudos indicam que o inhame diminui de forma considerável os casos de câncer de mama suco de inhame com leite ajuda a emagrecer pois garante mais energia para o organismo além disso a bebida reduz os níveis de colesterol no sangue o inhame contém muitas fibras que ajudam a auxiliar o sistema digestivo e também controla a glicose no organismo o inhame limpa o sangue e elimina toxinas combatendo gripe e resfriados veja como fazer suco de inhame com leite receita de suco de inhame com leite limão você vai precisar de inhame descascado e cortado em cubos uma xícara meio suco de limão leite desnatado 500 ml adoçante primeiramente você precisa descascar o inhame lavar e cortar em cubos cozinha o alimento no vapor para manter suas propriedades logo depois que esfriar bata tudo no liquidificador com o suco de limão e leite é só adoçar a gosto e tomar a bebida depois que esfriar fica uma delícia e principal ajuda a emagrecer receita de suco de inhame com leite maçã você vai precisar de um inhame de tamanho pequeno maçã picada 1 unidade suco de 1 limão meio litro de leite desnatado açúcar mascavo como preparar num primeiro momento você deve espremer o limão picar o inhame sem casca e a maçã que deve ser picada com casca e sem sementes já o inhame deve ser cozido no vapor em seguida é só bater todos os ingredientes no liquidificador e adoçar com açúcar mascavo a gosto o ideal é que a bebida seja servida gelada se você gostou deixe sua opinião nos comentários deixe seu like inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos até breve e aí e e e e e e e